O ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deve ser ouvido amanhã pela Polícia Federal sobre as joias trazidas ilegalmente da Arábia Saudita no Tribunal de Contas da União. O plenário vai analisar na quarta-feira a decisão que proibiu o Jair Bolsonaro de usar, alienar ou vender o segundo pacote que não foi retido pela Receita Federal. Adriano Oliveira. A Polícia Federal deve ouvir nesta terça-feira o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ex-assessor Marcos André do Santo Soeiro. Os dois foram intimados a depor sobre o caso das joias milionárias que, segundo Bento Albuquerque, eram um presente do governo da Arábia Saudita, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O depoimento era para ter ocorrido na última quinta-feira, mas foi transferido a pedido da defesa. Além disso, o Tribunal de Contas da União vai analisar na quarta-feira a decisão do ministro Augusto Nardes, que decretou a indisponibilidade das joias que estão com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que ele preserve os objetos na condição de fiel depositário. Ele atendeu a um pedido do subprocurador-geral junto ao TCU, Lucas Furtado, e dessa maneira, Bolsonaro não pode usar nem vender as joias que alega ter recebido do governo da Arábia Saudita. Bolsonaro confirmou que está com uma caixa que contém um relógio de pulso, um par de abotoaduras, uma caneta, um anel e um terço islâmico avaliado em cerca de R$ 400 mil. Designada para apurar o caso das joias apreendidas pela Receita, a procuradora Gabriela Saraiva de Azevedo provavelmente não assumirá as investigações. É que, segundo o Ministério Público Federal, ela havia pedido transferência de Guarulhos para outra cidade, Osasco, antes de ser escolhida. A transferência saiu, a mudança já foi publicada no Diário Oficial e não faria muito sentido uma procuradora de Osasco, que fica a 50 quilômetros de distância de Guarulhos, um pouquinho menos, uns 30 quilômetros, assumiu uma investigação que aconteceu em Guarulhos. Saraiva, que está em férias, é casada com o vereador Nelson Rossi, de Campinas, apoiador fanático do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na semana passada, o MPF começou a analisar os documentos do caso e um procurador substituto está cuidando dos procedimentos iniciais. Segundo o UOL, a Polícia Federal não descarta pedir a prisão de Jair Bolsonaro caso ele não volte ao Brasil até abril. A avaliação é de que, se o ex-presidente permanecer nos Estados Unidos, fica configurada a evasão do distrito da culpa, um dos requisitos para justificar a medida. Jair Bolsonaro é alvo de apuração no Supremo Tribunal Federal por suposto envolvimento nos atos criminosos do dia 8 de janeiro e o cerco se fechou ainda mais após o caso das joias. Para a Polícia Federal, se o segundo pacote com joias masculinas não for localizado ou apresentado publicamente, endereços ligados ao ex-presidente podem ser alvo de busca e apreensão. Criaria uma situação inédita. Um presidente, ex-presidente brasileiro, com um pedido de prisão dependendo da decisão do governo americano sobre se volta ou não ao Brasil. O presidente Joe Biden é bastante pressionado por parte de sua base, por ter concedido o visto a Bolsonaro, dada a situação dele com a justiça aqui no Brasil. Mas, obviamente, você cancelar o visto e mandar de volta um chefe de Estado, que era presidente até dois meses atrás, é uma decisão um tanto quanto difícil de ser tomada. Tendo como catalisador um pedido da própria Polícia Federal no Brasil, Biden mudaria de ideia? A ver se a hipótese se confirma e qual seria a reação do governo americano.